50 km por treino de Pará-Golinas O que é que você fez assim? O que está faltando a cor, então? O que é que você acabou? Eu que você fez assim As suas bandas foram afundando Sem eles somos ninguém Não tem nada O que é que está faltando O que é que você acabou? Eu que você fez assim As suas bandas foram afundando Sem eles somos ninguém Não tem nada O que é que você acabou? Eu tô Acupando E me perdoa e se vão começar E me perdoa E me perdoa E eu perdoa Aí é seu O que está fazendo Tanta falta do meu novo novo Eu me perdoa E está Acupando O Brasil, país brasileiro, quer dizer brasileiro? Ação de México Chega de sorte Vem ação de México Hoje o passo voltou Quando fica o ponto em se mudar E no 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 ponto em se mudar Estou procurando a decisão de levantar o opano do meu quarto E na verdade, eu digo que está no lado do meu quarto de mim E é você, amor, que fez o meu destino Nossos cobertos foram alunos, mas em que eles hoje vivem O domínio era o meio, o tempo de mim, o máximo de mim O domínio era o meio, o tempo de mim, o coração Por cima do mar, o tempo de mim, o tempo de mim O tempo do amor, o tempo de mim, o tempo de mim O tempo de mim, o tempo de mim, o tempo de mim O domínio era o meio, o tempo de mim Amém. Amém. Amém.